Olá povo de Deus, povo abençoado, tudo bem com vocês? A receita de hoje nós vamos fazer um delicioso bolo de laranja Gente, esse bolo fica top, fica uma delícia E hoje eu tenho aqui uma pessoa pra tá me ajudando, pra tá me auxiliando Vem aqui, meu filhão, ele está de férias Então eu tô aproveitando as férias dele pra ele me ajudar Ele adora fazer bolo e os bolos dele também fica, ó, fica delicioso Aí meu povo já vai deixando o like, já vai se inscrevendo Não perde tempo não, vamos pra essa receita Então nós vamos aqui, ó, dentro aqui, ó, da minha bacia aqui da batedeira Eu vou colocar aqui três ovos Enquanto isso, o David está empanando aqui a assadeira Então vamos lá, vou colocar aqui, ó, três ovos inteiros Coloquei aqui os três ovos Coloco aqui, ó, duas colheres bem cheias de margarina Ou manteiga, se você tiver aí, tá Ó, duas colheres bem cheias Vou colocar aqui uma xícara de açúcar Essa minha vasilhinha aqui, ó, é de meia xícara Então eu vou colocar duas dela Ó Porque aí depois vai a calda também É, de suco, né, de laranja Aí vai a calda por cima e vai ficar mais doce Então não precisa colocar muito açúcar, tá bom? Então e agora eu vou bater aqui essa mistura Meus amores, ó Eu bati aqui os ingredientes Com essa mistura aqui, ó Bem batidinho Agora eu vou colocar aqui dentro duas xícaras Bem cheias de farinha de trigo Tá? Ó E agora eu vou colocando aqui, ó Eu tenho aqui 250 ml, tá? De leite Aí eu vou colocando aqui, ó E aqui com a colher eu vou auxiliando E aqui com o E aqui com a colher eu vou colocar aqui Meus arumligatão E aqui com a colher Standards Meus amores, eu bati aqui as duas xícaras de farinha E agora eu vou colocar o suco de laranja Eu tenho aqui, ó, uma xícara de suco de laranja E é suco de laranja natural, né? Isso, é suco de laranja natural Compramos a fruta e aí eu tirei o suco Aí eu vou colocar aqui E agora eu vou colocar mais uma xícara de farinha, tá? Então no total é três xícaras de farinha Como eu sempre falo pra vocês aqui no vídeo As minhas receitas aqui são tudo, é, é bastante É bem grande Porque a família é grande É demais É Agora eu vou bater aqui, ó Vou batendo, tá? Vou misturar esse suco de laranja Nessa última, nessa última xícara de farinha Já misturei todos os ingredientes aqui, minha gente Ó, vou tirar aqui, ó E agora eu vou colocar o fermento Nessa hora eu vou colocar o fermento, tá? Coloca aqui, sim, o fermento Ó, uma colher Pode colocar aqui Uma colher rasa de fermento, tá? Fermento para boa E agora eu vou mexendo aqui, ó Vou misturar esse fermento aqui na massa O forno já tá lá pré-aquecido em 180 graus O David já empanou aqui a assadeira E agora eu vou passar aqui pra assadeira Eu vou levar lá no meu forno E vai ficar lá assando mais ou menos De 30 a 35 minutos, tá? Enquanto o bom tá lá assando Já, já Nós vamos fazer a calda Meus amores O David vai tá colocando dentro da panela Uma xícara de açúcar Pode colocar aí, David O fogo já está ligado Abaixa um pouquinho o fogo Isso Dentro da panela aqui, meus amores Tem uma xícara de açúcar E já logo em seguida Eu vou colocar, ó 350 ml de suco de laranja, tá? Aí agora o David vai mexendo Aí agora eu já vou aumentar aqui o fogo Tá? E ele vai mexendo Vai mexendo até dar o ponto, tá? Até formar uma calda Olha, meus amores Meu bolo de laranja já está pronto Olha como cresceu Cresceu bastante, né? Bem soltinho, ó E ele ainda tá quente Já vou desenformar ele quente Ele ficou 35 minutos, tá? Lá assando Mas aí vai de forno pra forno, tá? Seu forno aí pode ficar mais ou menos Ó, minha gente Olha que lindo Que lindo, lindo Ó, fofinho Meu bolo de laranja Eu vou aqui com o garfo, ó E vou fazer assim, ó Uns buraquinhos nele, ó Vou furando Pra entrar com mais facilidade A calda de laranja Ó, minha calda ficou assim, ó Vendo, ó Bem grossa Tá no ponto E agora eu vou colocando aqui por cima, ó Hum, meu Deus Ficou muito bom Ó Gente Gente Hum Ó Se você tiver um prato maior do que o meu Melhor ainda, viu, minha gente? Que o meu já tá saindo aqui, ó Pra fora Coloquei toda a calda aqui, meus amores O negócio tá bom aqui, sabe? Que não tem nem como esperar esfriar, minha gente Ó, gente Tá bem fofinho Ó Muito bom Agora eu vou experimentar aqui Hum Ficou muito bom Ficou? Fofinho? Fofinho Tava sentindo bem o gosto da laranja Hum É isso aí Muito bom Eu espero que vocês tenham gostado Tá bom? De mais uma receita E eu quero agradecer você que ficou até agora No final desse vídeo comigo O meu muito obrigado É que Deus abençoe Que Deus continue abençoando a sua família A sua vida Que a proteção de Deus Esteja sobre a sua casa Sobre a sua vida A sua família Tá bom, meus amores? E pra você que tá chegando agora Que ainda não se inscreveu Se inscreva no canal Tá bom? Para que eu possa continuar postando vídeo por aqui Pra vocês Tá bom? Um abraço Fica a todos com Deus Tchau, tchau Obrigado Tchau